A Constituição Brasileira só permite prisão depois do quarto grau. Isso é um absurdo. O mundo inteiro prende depois do segundo grau. A Constituição Brasileira é uma jabuticaba. Só existe no Brasil. Nós temos que mudar isto via Constituição, urgentemente. Sou o professor Luiz Flávio Gomes, pré-candidato a deputado federal, e vou lutar por isto. Colocar que se prende depois do segundo grau. Como se faz no mundo inteiro e como é o direito internacional. A Convenção Americana só fala em dois graus. Todos os recursos após o segundo grau têm caráter extraordinário. Portanto, não impede a execução da pena após o segundo grau. Mas temos que fazer isto com emenda constitucional. Vamos todos juntos juntar toda essa energia hoje do Brasil, jogar pressão no Congresso Nacional, disciplinar isso da Constituição, porque este direito, esta regra, tem que valer para PT, PMDB, PSDB, para todos. Tem que valer para todos que estão envolvidos na Lava Jato e que serão condenados já já depois do segundo grau. Não é só contra o partido A ou partido B. Todos, erga hominis, todos, todos, todos. Não há impedimento de mexer nisso na Constituição. Não estou eliminando o direito do duplo grau. Este direito tem que ser preservado. Mas depois de dois graus, não tem mais sentido não executar a pena. Se você quiser receber este vídeo no seu WhatsApp, me mande uma mensagem. Quero receber este vídeo. Mande o WhatsApp. Pelo WhatsApp nós podemos aprofundar um pouco mais este tema. Podemos estar conversando avante, avante. Sucesso. Compartilhe este vídeo. Curta a minha página. Forte abraço.